Pra mim foi o momento mais difícil da minha vida. Tava em processo de evolução e veio essa lesão. Mas eu enfrentei, tô enfrentando, vou enfrentar. E eu tenho certeza que eu vou me voltar melhor do que eu tava antes. A gente ia no mercado, comprava aquelas pistas sem nada, trazia pra casa, comprava os recheios e saia vendendo. Aí o dinheiro, pegava o dinheiro, arrecadava e dava pra ele igual. Então, tá indo pra São Paulo, comprar um lanche pra comer. Até se machucar durante um amistoso com a seleção brasileira sub-20. Cara, foi um baque, mas também acho que foi bom pra criar mais maturidade. Eu liguei pra ele e falei assim, ai, mas calma, calma, que isso acontece com todos os jogadores. E eu vou me recuperar rapidinho pra me voltar pra São Paulo, tá jogando, né? Ela tava comigo o tempo todo, me ajudando. Ela não sabe, mas toda a noite, as duas primeiras semanas, eu só sabia chorar. Só chorar, chorar, chorar. Foi muito difícil, mas vai passar, vai passar, vai passar, tenho certeza. E eu vou voltar melhor. Tem muita mania de mostrar que tá sempre firme. A gente não precisa tá a vida inteira. É o tio. Hoje, aos 19 anos, ele não precisa mais viajar pra treinar. Mora em São Paulo e pizza só pra saborear. E calabresa? Ah, então tá ótimo. O Caio promete porque ele tem muita vontade de vencer.